Boa noite controlianos, bem-vindos a mais uma TOC, de regresso para o World Wide Web. Hoje te ouvi convidar três figuras artísticas ligadas ao meio televisivo, também em certa parte à música, e por circunstâncias da nossa vida, chegámos a nos encontrar em bastidores, em corredores de estúdios de televisão, em algumas festas, também alguma ramboiada. Já, 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 sem mais demoras, de Vila Nova de Gaia, Francisco Manezes. Já, Vila Nova de Gaia, mas é para o mundo, é bacana, os conheces estar a apresentar. Que eu não vou estar aqui a assumir nenhum regionalismo, que a Gaia se foda, não sei se está a ver. Vou vir-te para a furada, caralho. Já, também posso falar assim, se tu quiseres, mas eu sou de Gaia muito por cá, eu não vou defender onde eu estou aqui para defender região nenhuma, eu sou do mundo, do mundo. É, do mundo mesmo, aliás, tu podes ver que eu estou aqui no topo do mundo. Bom, outra personagem mais do conhecido, Fernando Alvim, que por acaso também é teu vizinho de Gaia, mas está em Lisboa. Mas eu não sou mudo, é verdade, mas estou em Campo Lido. Este é daqueles gais que é de Gaia, mas não mora cá, pai, a tritagem. Pá, vocês sabem quem é de Gaia também, o António Sala. O António Sala é de Gaia, isso é verdade. E tu és de Mafamudo mesmo. Eu sou de Mafamudo, é incrível isto. E o António Sala deve ser pai de Vila Nova de Gaia. Viva-lhe nas Twin Towers. Ai, ai, ai. Bom, e o outro convidado, obviamente, quem está aqui por baixo de mim. É o tio. É o tio. O tio Gel, que tem sido o fenômeno. Não, não, por baixo de ti está o de Gaia. Não, não, não. Está aqui, o tio. Está tudo trocado, mas... Não é crano, não é crano, não é crano. Mas queres-me a mim fós-cluir. Calma, 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 calma. Palpa, tá legal, estás todo queimado, mano. As raves queimaram-te essa cabeça toda. Ia bem, ia bem, ia. Adorava saber como é que o tio está agora a reagir a isto em confinamento. O tio, o tio... Pronto, é pá, isto, o tio, o tio é tipo Mandela quando estava na Riker's Island. Estás a ver? O tio está maluco. O tio está maluco, claro. Eu faço ideia. O tio veio do convívio. E era mesmo essa a questão que eu vos queria colocar. Antes de mais, vocês conhecem-se todos uns aos outros, claro. Sim, conhecemos. E tem uma daquelas cenas da namorada, do gajo que... Não, nunca... Que ele saiba ou não. Que ele saiba ou não. A partida, né? Acho que não. Que ele saiba ou não. Ordem na casa. Artistas, se calhar o Alvin é provavelmente o único que estará a trabalhar mais porque tem a sua função na rádio. Não é por causa disso, tem a ver com talento, tem a ver só com isso. Claro. Não deve estar para aqueles que amutearem. Alvin, isto afinal é um host? Não. Não, o propósito é esse mesmo. Vocês aí vão estar à espera. Alvin, como é que estás a fazer a prova oral? Tens ido aos estúdios, fazes a partir de casa? Não, faço a partir de casa. Vou buscar o risco. Uma impressora à cores e coloco cartazes atrás de mim, dando a ideia de que estou sempre bastante atual e que tudo está a correr a nível cénico bastante acima da média. Basicamente é isso. O que eu tenho preparado é que, basicamente, eu acho que mudamos o tipo de ouvintes. De ouvintes, antes eram aquelas pessoas que iam no carro ao final da tarde. E agora não. Agora são pessoas que não estão no carro e que estão em casa. E isso parece que não são pessoas diferentes. Claro, tem que ser. E, claro, pessoas que estão em casa e que ouvem rádio não têm nada a ver com a malta que vai no trânsito para casa, de certeza absoluta. Para cá também já pensei nisso, como é que se darão as rádios nesta altura. Principalmente os gajos que fazem os programas da manhã, não sei se estão aflitos ou não, não é? Porque agora há muito menos gente... Opa, eu nunca ouvi rádio, não vi. Está lá, há muito menos. Agora que não há trabalho... As pessoas ouvem-me em mente a rádio no carro. Os números dão conta... Mas lá está... Em relação aos números eu nunca sei o que é que é fiável e o que não é. As sondagens então da rádio são bastante discutíveis, não é? Por exemplo, os números no YouTube são bem mais fiáveis, não é? Tu acreditas no número de visualizações, embora existam formas que também eventualmente possam controlar a coisa. É verdade. Mas ao menos essas são reais. Podem não ser orgânicas, mas são reais. Podemos fazer uma rápida amostra. Quem é que ouve rádio confinado, vocês quatro. Eu tenho ouvido muito menos rádio. Eu não ouço rádio. Não, eu não ouço rádio. Pronto, está dito. Eu ouço podcast. Eu ouço rádio. Isso ouço. Bom, obrigado. Pronto, explicado. Tu meias algum podcast já agora? Desculpa. Olha, eu gosto imenso de ouvir o da Joana Marques, do Conan O'Brien, ouço o Governo Sombra. Olha, pessoal, eu há pouco tempo um amigo meu aqui do Pé de Mim mostrou-me um podcast, e eu não sou grande ouvinte do podcast, mas que eu curto bem ouvir, e que também há episódios. Que é uma cena americana chamada Disgraceland. Não sei se você vai falar disso. Não. E é sobre histórias do mundo da música. Da vez em que a Janice Joplin deu uma pera ao Jimi Hendrix, da vez que o Schled Zeppelin na estrada, blá, blá, blá. Disgraceland. Pá, vocês já que estão a falar do Jimi Hendrix, vocês sabem o que é que o Jimi Hendrix bebia muitas vezes em pau, que há fotografias que o testemunham. Pá, é uma novidade surpreendida. Não era água, não era água. Era Mateus Rosé. Vocês acham isto normal? Olha, mas em Inglaterra Mateus Rosé é uma ganda cena. E era na altura, porque é barato, pá, é baratíssimo, e que os lebrancos não sabem o que é bom o Rosé. Pá, vocês já apanharam uma ressaca de Mateus Rosé? Jesus! É uma das piores coisas, é pior que pisar um Lego. Ouçam, é terrível, é terrível. Eu não tenho essa experiência. Alvin, já apanharam uma ressaca, mais que uma. Vou experimentar hoje. Tens bebido muito em casa, Alvin? Não tenho. Curiosamente, não sei o que é que terá acontecido ao meu cérebro, mas desde que começou o isolamento e esta quarentena, algo no meu interior decidiu que eu não devia começar a beber em casa, porque isso era o primeiro passo para ser alcoólico durante esta quarentena. Então travei a fundo e não fiz. O que não quer dizer que não tenha bebido duas ou três vezes durante este mês. E compraste uma passadeira. E comprei uma passadeira. Portanto, daqui vou direto para os Jogos Olímpicos, parece-me. Boa. Bom, eu gostava de passar a palavra ao Chico. E o Chico tem feito uns vídeos caseiros muito interessantes. Vídeos caseiros, tipo Tomás Tabeira? Linha mesmo dread. E tem sido bastante giro a seguir o Chico. E a verdade é que tu fazes ali umas coisas que é um disparate total, ao ponto daquilo ser tão intimista. Tu percebeste exatamente aquilo que eu queria fazer. Exato. Eu sei. É exatamente o que é, é um disparate total, é isso. Disparate total. Mas há gás que não o entende? Ah pá, não há gás. Curiosamente, pá, há gás que se ofendem com as coisas que eu faço, mesmo quando estou em boneco. Faço um boneco, dizes uma merda e há gás que me respondem, és um filho da puta, és um porco. Ah pá, eu nem sei, eu mesmo que dizeste, não podia responder porque eu estou a falar comigo. Estou a falar com o boneco, mas o boneco não existe. É pá, olha, tens que seguir aquele conselho do tio, que é o cagar e andar. Mano, é sério, é uma higiene mental. É uma higiene mental. Se eu começasse a responder a um atrasado mental e a ter uma fila de atrasados mentais, eu sabia, pá, não se pode responder. É largar logo, é largar logo. Não se pode, pá, não há mínima hipótese. Pá, a mesma coisa é que quando vou na rua e me chamarem nomes, eu vou ficar a falar com as pessoas. O que? Cabrão, cá aí? É pá, para quê? Olha, eu vi uma coisa tua, que chorei, mas chorei mesmo a rir, como há muitas estava a rir, que era uma cena com as vacinas. Ah, já sei, já sei. É que ele estava ótimo, é que ele estava ótimo, fui às lágrimas, lágrimas, pá, chorei. Muito obrigado. Foi muito fixe. Mas podias-te ter dito. Hã? Podias-me ter dito, porque ficava todo contente. Isso já foi, mas isso já foi para aí há uns meses, não? Já, já foi, foi bem antes desta merda, pô. Estava muito fixe. Foi antes da hora horrível. Pronto. Pois é. Mas tem uma pandemia, ouçam lá, as pessoas, isto é uma pandemia, isto nunca aconteceu, nós estamos a viver, estão a ver aquelas lindas na Anitta. Já aconteceu, cara. Há 100 anos. É Portugal, não. Então não, mas não devemos no excesso, o excesso. Estava em todo lado. Olha, espera aí. Estava em todo lado. Estava em todo lado. É bem, tem uma história. Espera lá, espera lá. É sim, olha, é sim. É bom, é bom. Também falamos no Big Show. O quê? No Big Show, sim. O Big Show, sim, também. Ah, eles também estavam sempre lá, não é? O Big Show também foi. Não, mas isso é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Não é, pandemia. Mas olha, é engraçado que quando se fez o Big Show, sim, as pessoas diziam, aí, epá, a televisão atingiu o pior ponto possível. Não, ainda veio a cair muito. Era o início, era o início disso. Era o início do fim. Epá, e outra coisa, já que estamos a falar de pandemia, só eu e que acho estranho que mandem o país todo fechar quando há quatro infectados e mandem a malta toda para a rua quando são cinco mil. Também é verdade que nessa altura estávamos no início e agora tudo indica que estamos no fim. E agora o quê? Estamos no fim? Somos 10 milhões e estão 20 mil infectados e estamos no fim? Não, mas já passou o pico. Já passou o pico. Já passou o pico. Para a lã partida. Olha, da natureza. Ó, Alvin, como é que passou o pico? Com o país todo fechado, de quatro passou para 20 mil e agora vem tudo para a rua, tu achas que o pico já foi? Alô. Eu vou-vos mostrar uma coisa, eu não sei se vocês vão ter esta imagem, eu vou tentar dar-vos uma imagem inacreditável, que é esta. Na minha, no sítio onde eu moro, em Campo Lida, isto aqui é ao lado do aqueduto e eu tenho uma imagem privilegiada para a segunda circular e então, aqui percebo logo como é que está o trânsito, estão a ver? E se há filas de trânsito? Olhem só, a fila de trânsito que está para a ponta 25 de Abril. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar, é? Exclusivo, exclusivo control TV. É um exclusivo do Alvin. Olha, tens que meter aqui, mas lá para o Alvin, só para ver. Não, não, é muito longe, pá. Não, mas vê-se, 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 vê-se. Não está tranquilo nenhum ou está imenso? Não está, está bué, olha aqui o agilão. Está bué, olha lá, está completamente compacto. Sabes porquê? Como aquelas pessoas. Há muita gente que está a trabalhar, pá. Há muita gente que está a trabalhar. Não, não, não é isso, não é só isso, Gelo. Mas há, mas há muita gente que está... Vai haver o cerco sanitário e os depois estão já a fugir. Claro. Estão a fugirem ao cerco sanitário. É isso que está a acontecer. Está a acontecer outra vez. É isso que está a acontecer. É por isso que eu digo que agora vou abrir o país e tu vais ver o que vai ser esta merda a queimar, pá. Das duas, ou esta merda nunca foi tão perigosa como achavam e então fizeram mal e fecharam o país e vamos ter prejuízo de milhões e milhões e vamos foder a vida toda por causa de uma medida mal tomada, ou é mesmo perigoso e então agora é que nos vemos foder a ser. Sim. Opa, a tua tese é boa também, mas olha, imagina que era mesmo perigoso, eu acredito nisso, e que nós evitamos uma catástrofe de dimensões muito superiores àquela. Não evitaste, Alvin, não evitaste, tu evitaste o princípio, mas agora se vais para a rua é pior ainda, porque agora não são 4 lá fora, são 20 mil. Mas à partida já passou o pico. Como é que passou o pico, pá, nós somos 10 milhões, meu. Rapaziada, vamos aqui mudar aqui um pequenininho de assunto, eu não queria estar aqui a tocar-nos só no Covid, pá, farto do Covid, caralho. Porque eu nem sei do que é que vocês estão a falar. Pronto, exato. Olha, vamos dar aqui a palavra ao tio Gel, deixa-me lá dar a palavra aqui ao tio Gel. O homem da luta que, numa altura da revolução, comemoramos o 25 de Abril, Gel, achas que o 25 de Abril de 74 já não está ultrapassado, não precisávamos do novo 25 de Abril? Ah pá, eu acho que o 25 de Abril nunca está concluído. Ou isso, o 25 de Abril nunca está concluído, não é? O 25 de Abril, ah pá, porque os princípios do 25 de Abril são o progresso, não é? A liberdade, são a espão, educação, saúde, habitação, como dizia o grande Sérgio Guedinho, não é? E essas coisas nunca estão concluídas, nunca. Bem visto. Há um ponto onde a gente diga, ok, conseguimos tudo, somos um país perfeito. Não, isso não existe, não é? Aliás, eu até acho que hoje, com esta pandemia, esses valores do 25 de Abril vêm mais à tona, porque... Estão mais anus, sim. Não, não é isso, não é isso, porque tudo indica que se aproximam aí tempos de muita desigualdade. Ah, porque há aproveitamentos vários também nestas alturas, não é? E o 25 de Abril também foi muito distribuição de rendimentos, direitos sociais, etc, etc. Eu acho que o Estado que saiu do 25 de Abril, que é este onde a gente vive agora, está muito em teste agora. Está em teste a sério. Mas há uma situação que não podemos deixar de desligar, que todos os envolventes do 25 de Abril, de 74, maior parte deles, à exceção ali de um ou dois, falo talvez do Iannes, sabemos que há ali uma... Falteceram, é isso? Falteceram? Falteceram e há ali uma obtenção de riqueza, não é? Falteceram, é só um cenário. Falteceram, que ainda ou outra, se é uma notícia que o Mário Soares deixou aos filhos 17 milhões de euros. Um político, por muito mais que hajam fundações... Portanto, há aqui uma dúvida... Falteceram, mas eu não sei se isso é verdade. Isso pode ser fake news, não é? Agora estás a nãoçar isso... Bem, 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 bem... A gente não sabe, não é? Não é bom sinal ter uma fundação, nunca é bom sinal. Quando tens uma fundação, é sinal que tens algo para lavar. É uma coisa que... Qualquer fundação é para lavar dinheiro, não é? Rapaz, eu quero acreditar que não, é da mesma forma... Não é para lavar, mas é para melhorar os impostos. Isso toda a gente sabe, ninguém abre de fundação e só porque me apetece ter uma fundação. Fundação é para uma maneira de tu conseguires redimir alguma da carga fiscal. Isso qualquer gajo tem. Mas também pode servir para ajudar as outras pessoas e teres um papel só. Também ajudas, também ajudas. E depois tu devias a carga fiscal. E em vez de pegar o teu e dares, não, abres uma fundação que assim desconta-te nos impostos. Pronto, pronto. Não brinquei comigo, não. Bom, Gel, vamos para outra conversa. Depois do fenómeno também que estiveste com os Homens da Luta, falámos dos Homens da Luta, Kalashnikov, também ainda arriscaste a ser produtor de televisão, como isto anda. Arriscar é o termo. É arriscar, é verdade. Continuas a ser... Fazes stand-up comedy e depois lanças esta história do tio que passas de um papel de um cinquentão para uma margem... Um cinquentão? Calma! Não, pronto. O tio cinquentão. O tio cinquentão. Tu chamas aqui o tio para isto? Tem soldado o tio. A puxar o tio pelo meio da rua. O tio na lama neste momento. O tio é de 74. 74. Que incrível. O tio tem a minha idade. Eu sou mais velho. Só que o tio não pinta o cabelo, estás a ver? Ah bom! Oh Chico, tu conheces aqui? Chico, eu sou o mais velho, caralho! Já viram isso? E nota-se, não é? Nota-se, não é? Oh Gelo, oh Gelo! Oh Gelo, oh Gelo! A ver o mais velho diziam logo que era eu. Tipo, se viesse aqui alguém que não nos conhecesse... Mas é que eu disse 58, não é culpa, eu tenho 48. Eu tenho 48, foi por aí, foi por aí, foi por aí, pronto. Mas isto, oh Gelo, isto foi uma adaptação obviamente ao mercado. Não, mas isto foi um acidente. Lembraste? Não, não, não me lembrei. Aconteceu por acidente. Nunca me tinha acontecido nada assim. Quando falaste com os caretos? Não, 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 isto foi antes dos caretos. Isto aconteceu por acidente, nunca me tinha acontecido nada assim na minha vida. Como tu estás a dizer, nos últimos anos, desde que acabaram Os Homens da Luta, que foi em 2013, eu abri uma produtora, fiz três ou quatro documentários que passaram na SIC e na RTP, mais uma série para a SIC Radical, e andava entretido. Sim, sim. Fazia um stand-up comedy, mas uma coisa muito low profile, estás a ver? E de repente um dia, no verão passado, eu estou em casa e tinha ido dar um mergulhinho à praia, que eu moro ao pé da praia. Aí estava um dia bem disposto e decidi fazer um vídeo até a brincar um bocadinho com o Unas. Embora não fosse declarado, mas era a brincar um bocadinho porque ele está sempre naquela estou em grande forma, estou em grande forma e não sei o quê, né? E eu então meti uma música que eu gosto, que é o JD, um clássico dos anos 90, fiz um vídeo assim, pá, o tio vai-vos dizer como é que o tio está aí nesta forma, isto é a dançar e é com sal. Ah, eu isso vi, eu isso vi. Foi isso o início? Isso foi o primeiro. Eu isso vi, pá, isso foi muito grande. O tio é uma cena que já me chamam à boé, estás a ver? O pessoal mais novo que trabalha comigo, que são vários, eu sou sempre o tio, ó tio, ó tio, ó tio. Isso foi giríssimo, pá, eu isso vi, pá. Isso foi giríssimo. E então, a cena engraçada foi que eu fiz isto num dia em Julho e literalmente, de um dia para o outro, esta merda viralizou. de maneira onde eu, tipo, eu já tinha, pá, nenhum miúdo, antes disto, nenhum miúdo aí com menos de 20 anos me reconhecia. Nenhum. E de repente? E de repente! Pois, olha, quem me está aí foi o meu filho. É, porque eu na rua, os putos a fitei comigo, ih, tu és o tio do sal grosso e o caralho assim, alto, o que é que se está aqui a passar? Sério? Ó pá, e desde daí encarnei um bocadito, quer dizer, é meter uma camisa e andava em disposto. Não, mas é contigo, não é? Estamos a falar num fenómeno, Joel, estavas à espera desta... Nada, 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 nada. Estás farto de faturar? Agora não, mas faturaste aí fora de efeito. Epá, estava, avizinhava-se um ano muito bom para mim, já o ano passado a segunda metade tinha sido boa com muitos espetáculos e eu já tinha muita coisa marcada este ano, essa é o lado... O tio a dar... É fudido, pá pá, é o lado que eu penso nisso, mas um gajo também não pode estar enterrado nesse problema, não é? Mas penso nisso e há foda-se. Até porque estão todos. Eu sei, eu sei. Eu até o dia estive a pensar, vocês lembram-se dos anos 80 quando falhava a luz? Epá, falhava a luz e havia sempre alguém da família que ia dizer, epá, falhou a luz e insurgia-se que é tipo, o quê? Fomos só nós e depois abria-se a porta e percebia-se que afinal tinha sido geral. Estás a ver? Ah, espera aí. A rua toda, a rua toda. Epá, afinal é a rua toda. Ah, tu que se foda. Boa analogia. Boa analogia. Ah não, o gajo relativiza. O gajo relativiza. A pandemia é isso, estás a ver o quê? Isto é geral, pessoal. É geral, toda a gente perdeu trabalho, toda a gente está... Epá, é geral e eu assim, estou a falar no meu caso, mas há muita gente que está muito pior que eu. Sim, sim. Portanto, isto nem é assunto sequer, né? Nem é tema também. Mas o tio ia a ver se é algo grosso este... Epá, e vai continuar a ver, porque eu com o tio... Pronto, isto, como me aconteceu, eu vesti um bocadinho esta camisa, por assim dizer, e então tenho lançado músicas, né? Já fiz umas paródias, agora tenho mais umas preparadas para ir lançando, faço os vídeos aqui em casa... O tio, onde é que compre essas camisas? Oh pá, comprei vários tipos, desde lojas em segunda mão... Não... Não digas que é na loja de chinês. Não, não, na loja de chinês ainda não encontrei nenhuma. Não comprei uma arma numa loja de chinês. É uma grande pinta, pai, fica bem, pai, é uma grande pinta. Ah, e uma ideia que eu tenho, e que agora tive que adiar um bocado, mas mal isto passa, eu quero fazê-la. Eu já tinha uns 10 anos para umas camisas merchandising do tio. Ah, diz a tio? Não, 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 não posso dizer, mas eu registei a marca Sal Grosso, para a roupa, e então eu agora, quando isto passar, vou começar a lançar as camisas sobre a marca Sal Grosso. Muito bem. Olha... Depois prometo que mando uma para cada um de vocês. Ah, eu quero. Quando o tio fizeram, o tio manda uma para vocês. Bom, eu acredito que não esteja a ser fácil para ninguém, porque o facto de estar confinado, o Alvi ainda por cima é um reposito que gosta muito também de andar ali no Tinder e ter um... Olha, o Tinder está morto. O Tinder está morto. Está morto. Está inativo. Está. Está inativo. Está morto. E tem-lhes convidado malta a ir a casa, amigas e tal? Não. Nada disso. Ouçam, por acaso ontem estávamos a falar sobre isso com quem? Com uma amiga ou com um amigo, não sei. E as relações a este nível vão mudar muito, sabem? Porque o... Tu agora não podes ser assim uma aventura de uma forma tão despreocupada quanto tu tinhas, não é? Tu tens de ter agora... Tem que haver um índice de confiança muito maior. Oh pá, tu desculpa lá, Alvi. É pá, se é para deixar de pinar para que é que o cara está lá. Pera pá. Ouviste? Leva-me já. Leva-me já. Mas tu não estás sozinho, Chico. Estás mulher, não? Ah? Estou mulher, não? Certo, mas eu estou a falar com o Alvinho que eu parto do princípio que esteja disponível. Sim. Era o que eu sentirei no lugar dele. Estou caminhando aí, ele está. É o que eu sentirei no lugar dele. O Alvinho tem sido serapitolas dia sim, dia não. Por acaso, não tem sido muito. Dia sim, dia não? Eu acho que é mais hora sim, hora sim, hora não. É mulher. Dia sim, dia não é alguma mulher, o Alvinho. Ai cara. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Olha lá, mas já repararam que é verdade isto que vai acontecer? É verdade. Os funcionamentos vão mudar. Olha, se uma gaja olha para ti, tu vais olhar para ela para quê? Vai se meter no meio da rua, olha, anda cá, com a merda do vírus. Não, não é? Acabou-se isso. Acabou-se. Eu acho é que vai acontecer uma cena que é, a gente agora temos este confinamento, né? Que isto, imagina que isto dura um ano, um ano e meio. Vamos imaginar, né? Pode acontecer. Quando isto acabar, ai meu Deus. Jesus, sim, sim. Ai, cuidado. Isto só vai acabar com uma vacina. Pronto, basicamente é isso. Ou com uma cura. Pode ser, sim. Pode haver uma vacina ou um tratamento. Pode haver um tratamento mais eficaz. Até pode haver os dois, né? Claro. A vacina vai haver de certeza e tratamento também, não é? E eu acho que aí, acho que aí, eu acho que podemos estar perante quase uns novos anos de 70. Agora sai não. Sobretudo pelos miúdos novos, os miúdos de vinte e tal anos, epá, quando saírem de isto, vêm uns bichos. Vocês lembram-se o que é que aconteceu nos anos 70, ali já para o final dos anos 70 e não sei o quê? Só ouvias falar em orgias e cenas assim. Até que aconteceu essa coisa que se chama SIDA. E aí tipo, acabou o barato. Epá. Acabar, 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 acabar. Quer dizer, é interessante que essa revolução sexual, ela começa na pílula, ali nos anos 60, foi o início, que a mulher sente-se muito mais protegida, né? De poder ter duas relações e não engravidar. E acaba nascida, sem dúvida. E acaba nascida. E até mesmo artisticamente foi uma década rica. Portanto, há que haver esperança que isto... Claro, claro, claro. E repara, agora que a sida já não era sequer uma doença mortal, era só uma doença crónica, não é? Já, já. Então, Covid, que é para o pessoal, tipo, ei, calma lá, pessoal, não tenho ideias. Mas os benefícios que isto está a fazer à natureza são fantásticos e em termos de... Baixas-me, não me digas que tu és daqueles que diz que isto é um sinal da natureza, que o mundo faz isto. Não, temos também... Calma, calma, calma aí, calma aí que eu aqui vou ter que trazer um nome a esta conversa. Que é... Gustavo Santos? Que é o grande George Carlin. Ah, ok. O grande George Carlin. Eu sei quem é. O gajo tem um stand-up comedy nos anos 90, salvo eu. Acho que é 90. Onde o gajo há uma parte onde fala de... Ele começa-se a meter na cabeça do planeta, não é? E a dizer, mas como é que o planeta vai reagir a esta espécie, não é? O planeta que já está a andar, ué, e ele começa a entrar nesta viagem e diz... Hum... Vírus. Eles parecem ser vulneráveis a vírus. Portanto, eu espero que seja só comédio. Mas, se por acaso existir uma consciência universal... Ah, pois eu nisso não acredito. Se existir aquilo a que chamam, tipo, Deus ou o grande arquiteto, sabemos lá nós o que é, não é? Se isso existe, nós estamos fodidos. Portanto, mais vale aproveitar quando acabar o futuro. Não, não estás. Sabe porquê? Porque se isso existe, tens partido por suposto que se existe uma consciência universal e tu acreditas nela, é que ela fez o planeta para ti. Que é totalmente estúpido, não é? E tu estragaste. Eu acredito que tu estás a estragar a natureza e a natureza vai sobrevivir sempre. Já passaram aqui milhões de espécies e nós somos mais uma que se vai extinguir também. Isto é uma forma do planeta estar a limpar. Tu tens que... Eu não acho isso. Eu acho é que são consequências. Eu não acredito que a natureza seja uma entidade consciente e que tome... O que eu acho é que as coisas têm ações e ações. Pronto, é uma consciência. Ok? Ok, muito bem. Eu também não acredito. Tu invades o planeta, estragas o planeta, chega um ponto em que isto se torna inabitável. Não, mas há aqui uma questão que é assim. Eu não acredito, eu não sou místico. Portanto, não acredito. Não falas com a arte. Mas consigo ver uma lógica, uma lógica que já estava a acontecer antes do Covid, percebes? E de transformações ambientais, etc. De uma reação do planeta, da natureza, à nossa presença. Claro, claro, claro. Isso é inegável. Não estou a dizer que foi, de repente, o planeta e agora... Não, mas ela acontece e é por consequência da nossa ação. Claro. A mesma coisa é que estás a bater bolas contra uma parede de vidro. Bates, 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 bates. Até a certa altura parte, não é? O vidro não tem consciência, mas parte... Portanto, lembro-se-me de uma merda que eu li num livro que é o Gun, Germs and Steel. É um gajo que faz a história do mundo baseado em armas... Eu já li esse livro. Eu já li esse livro. O German Diamond. É um livro do cara. É, é muito bom. E o gajo conta tal uma história da Ilha da Páscoa. Os descobridores chegaram à Ilha da Páscoa em 1700 e tal. Foi muito tarde. E há aquela imagem da Ilha da Páscoa com as cabeças voltadas para fora. Não sei o que é que é tanga. As cabeças não estão voltadas para fora. As cabeças estão voltadas para dentro da ilha. A Ilha da Pásco é uma ilha muito pequenina. E quando lá chegaram, tinha para aí 150 habitantes. Mas quando entraram na ilha, depois começaram a estudar a ilha e descobriram alçadas e não sei o que... O que é que perceberam da Ilha da Páscoa? A Ilha da Páscoa era uma ilha, mas que não era de um povo. Era para aí de 300 seitas diferentes. E então eles dividiram a ilha entre eles como uma pizza às fatias. Dividiram aquilo às fatias. A única riqueza natural que aquilo que a ilha tinha era a riqueza animal. Madeira e os animais que viviam à volta da floresta. Pá, uma imensa floresta. Eram milhares de habitantes na Ilha da Páscoa. O que é que eles faziam? Eles cortavam a madeira para fazer as cabeças, para fazer os ídolos deles. Os habitantes das várias seitas. Então eles... A seita mais respeitada era conseguir erigir os monumentos mais altos. Portanto eles foderam a floresta toda. A competição. Foram até à extinção. Até à última árvore. Eles sabiam... E há quem defenda que o que vai acontecer na Terra é exatamente isto. Que é nós sabemos o que é que estamos a fazer. Sabemos onde é que isto leva, mas ninguém para. E vamos continuar até ao último gajo esquinado. Há uma coisa que se tem falado é que, tipo, temos que aproveitar isto para sair melhores como um todo, como uma comunidade, etc. Eu acho que o risco é precisamente o contrário. O contrário. Também acho. É sairmos disto todos mais egoístas. Claro. Mais naquela... Deixa-me orientar-me que se afodam os outros todos. Claro. Eu, por acaso... Eu acho... Eu percebo isso. Acho que podem acontecer de facto as duas coisas. Mas acredito que nós possamos sair disto de uma forma mais positiva. Olha, outra coisa que eu... Isto é uma lá positiva. Outra coisa que eu tenho... Também nós de acreditar nisso. Mas temos que ver que há um risco do contrário também. Vocês não estão a falar mais com as pessoas. Parece que agora temos uma vida mais centrada nos nossos amigos, em outras coisas que não sejam só o trabalho. Sem dúvidas. Ao ver, mas não somos nós. Não somos nós. As pessoas que tomam medidas, as pessoas que mandam nos países, são psicopatas que a vida toda se prepararam para coisas destas, com bânkers e merdas em casa e ilhas privadas e o caralho, a achar que um dia destes vão precisar desta merda. E isto vem justificá-los, vem... Eu acho que vem... Vem trazer verdade àqueles que... À mundo e visão deles. Que é eles contra o resto deles. Bom, e na continuação da nossa conversa... Da nossa conversa e neste confinamento, naturalmente, estando a falar aqui com três humoristas, pergunto-vos se o humor ou a comédia vos tem salvo da dita depressão em casa, de estarem fechados em casa. Chico, começa tu. Para mim é difícil, porque o meu dia-a-dia é um bocado disto. O meu dia-a-dia é estar enfiado em casa e lembrar-me de estupidez para pôr na net. Porque, como não faço meios de comunicação, não trabalho em televisão, não trabalho em rádio, tenho que arranjar outra maneira de mostrar aquilo que tenho que fazer. Portanto, a minha vida é um bocado parecida. A única diferença é ter cá a minha mulher e o meu filho, portanto, tenho que fechar os machados e as facas e essas merdas todas, porque senão já tinha saído na correr da manhã pelas razões erradas. Mas a diferença é essa, porque depois o resto... A minha vida é sempre assim um bocado. A minha vida é um bocado triste, oh Chico. Não, eu continuo a preferir-se a trabalhar. Não tens visto o teu Benfica, não é? O meu Benfica é ganhado, o meu Benfica é ganhado. Olha, vocês são três benfiguistas, não é? Não, foda-se, estás a brincar. Não é, o tio é do clube. É do Sporting, claro. O verdadeiro tio deve ser pai do Belenenses, querem ver? É o Sporting, caralho. É equivalente, não é Belenenses, é Sporting, pronto. Oh, tio Gel, como é que o tio Gel nunca fez um impo ao Sporting? Nem se compreendeu por uma coisa dessa. O tio, então o tio, vocês estão-me a ouvir? Sim. O tio, qual é o clube do tio? Tem que ser de Sporting, de facto. Ah, foda-se, é que em Odivelas nem sequer era a Sporting, caralho. Foda-se, em Odivelas era só Sporting. Há muito forte isto. Bom, Gel, outro humorista em casa, é o humor que tem salvo de estar triste, deprimido? Olha, eu devo-te confessar que é mais a música do que a comédia. Olha que giro. Por falar nisso, atenção, tenho uma surpresa para todos os nossos telespectadores. Ó, Diás. Vou recuperar, vou recuperar o set que o Gel fez há um ano atrás, dia 6 de Março de 2019, que foi aos estúdios da Control, fez um set dentro da onda linha Captain Kirk Bairro Alto e vamos passar meia hora desse set no final desta Control. Ah, pensei que era agora. Não, não, não. Agora meia hora desse set. Não, não. Era, não. Tu tens que ir para lá. E tínhamos que estar aqui a ouvir e a fazer isso. E depois vinhamos no final a dizerem, pá, foi muito fixe, muito obrigado até o dia deste. Noutra qualquer altura era na meia hora. Ah, não. Resta noite era na meia hora. Vai ser no fim e depois vocês ficam aí em casa a ver. Estavas a falar, Gel... Isto está live? Isto está live? Não, não. Não está live. É que agora é tudo live, não percebe nada. Não, não. Não está live. Eu estou um bocado... Eu acho que há um excesso de lives neste momento. Acho que devia haver um controle mais apertado aos lives. Eu já fiz uma brincadeirinha aqui com isto que é aquela coisa das pessoas. Vão lá a fazer vídeos para ajudar as pessoas. Eu acho que há mais gente a fazer conteúdos do que a consumi-los. Acho que não há consumidor para tanto conteúdo. Há mais gente a querer ajudar do que a gente a precisar de ajuda. Mas tem sido os artistas que têm animado as redes sociais. E os políticos? Epá, pois. Epá, é um bocado o trabalho da malta, não é? É verdade, não é? Pois. Tem coisa que nós somos. É o entretenimento, não é? Reparem só. O entretenimento, se não viesse agora... Vinha quando? Pois, pois. Tem que ser exatamente nestas alturas. Divertir as pessoas, entretê-las, senão as pessoas nunca como agora o entretenimento terem tanto sentido, não é? Exatamente. Agora é que ele tem uma função social. E vai arrancar brevemente uma aplicação chamada Geeks em Casa. Julca é Geeks em Casa. Onde a partir de um espaço de um palco, de um bar, não sei onde é que é, onde todas as semanas vão artistas atuar de forma pay-per-view com condições, com técnicos, com som em HD. Portanto, há aqui formas de... Ah, eu vi isso. Eu estou muito curioso em relação... Claro. Não é em relação a isso. É em relação a esse paradigma que é, tu habitaste muito mal as pessoas a consumirem a cultura de uma forma gratuita. Vai ser um preço. Vai ser um preço. Sobretudo na net. Nem todos. Nem todos. Por exemplo, na comédia, na comédia, se calhar é a área artística onde a maioria dos seus profissionais vive do quilhete. Não, não, não. Isso é verdade. Mas na net, na net as pessoas não se habituaram nada a pagar, não é? Netflix e pouco mais. Já começa a haver... Mas esses hábitos ganham-se. Mas atenção, tu começas a ter já há muito tempo, nos canais todos, os principais youtubers, nos principais canais agora da Twitch, mesmo artistas, DJs, a colocarem já a questão do donate, donate, donate. E isto, me parecendo que não, está a gerar receita. Porque se cada um meter... Os fãs meterem 1 euro para aqueles que têm 10 mil... Sim, claro. Um milhão de coisas. É ótimo. Eu estava rico, caralho. Se cada um metesse 1 euro... Isso está... Eu nunca mais me vi, oh caralho. Outra coisa que eu li é que o Facebook vai agora muito proximamente fazer umas alterações aos lives deles. Já está lá a escrever. E uma das coisas que vai entrar e uma das coisas que vai entrar vai ser a possibilidade de fazer... Estão chamadas as estrelinhas. De cobrar. Cobrar e de donativos. Estão chamadas as estrelinhas do Facebook. As estrelinhas do Facebook passa a tu teres um dispositivo em que tens um número de estrelinhas tuas, que ganhaste, que compraste e vais distribuindo por quem quiseres. Cada estrelinha vale não sei quantos... Não, não. Mas o que eu estou a falar é uma coisa nova que vai entrar agora. Ainda não entrou. Mas isto vai entrar também agora. Talvez estamos a falar outra coisa. E é mesmo para responder a isso. Ok. Sobretudo nos... Estamos a falar porque é assim... O que faz mover realmente isto é os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão agora... Eles estão ali tipo com 15 dias, 3 semanas atrás de nós aqui na Europa, não é? Claro, claro. E eles agora aquilo está lá a bater. Portanto, aquilo é natural que comecem a surgir novas ferramentas mesmo para as necessidades deles, não é? Claro, claro, claro. Bom, mas estavas a falar de música. Ouves muita música em casa. É isso, Gelo? É, música. Olha, eu na minha própria vida, e o Alvin lembra-se disso, eu antes de fazer comédia... Era músico. Eu fazia música, não é? Sim, sim, sim. E levava-me muito a sério e depois até estranhava. Viola de elétrica, lembro-me disso. E eu fazia aos meus videoclipes muito a sério, cheios de mensagem e o caralho. E depois o pessoal ria-se. E aquilo começou meio a ver, certo? Está aqui a ponto de ser qualquer coisa que eu não estou a perceber. E a comédia veio-me salvar. Foi quando eu comecei a fazer comédia que eu comecei a conseguir viver das minhas ideias, não é? Do lado artístico. Porque com a música, não. Eu ou trabalhava em bares, ou fui roadie, fui driver. Mas está tudo na música, nos videoclipes e o caralho. Aquilo era um ciclo vicioso. Eu devo ter sido das primeiras pessoas que entrevistou o Gel. Foste a primeira pessoa que me entrevistou. Incrível. E eu lembro-me dos comentários... Exclusivo Control TV! E a verdade é que as pessoas diziam, é um louco, é um louco. E eu dizia, pá, mas este cara tem qualquer coisa, estás a ver? Eu lembro-me, ó Alvin, essa cena, a primeira vez que tu me entrevistares foi num curto circuito. E eu, nessa altura, lancei a minha primeira música, que era o Viola Milétrica. Lembro-me disso? Com uma letra do Tiago Gomes. Que tu conheces também. Muito bem. Que é muito beta, não é? E então, ó pá, a minha música era muito afora, tu vês aquilo. E pá, tens de rir até dos nervos, não é? Porque aquilo dá. Pá, porque era assim uma coisa, era meio um pop, mas depois eu assim com um ar muito maluco, que é o meu, não é? Com uma bomba. Exato, acho que eu vi isso também. Com uma bomba. Eu ainda tenho ali a bomba, caralho. Então, meteste esse vídeo há pouco tempo no Facebook, não meteste? É pá, ele de vez em quando volta, mas de vez em quando, eu já não o meto há muito. Mas é o único vídeo que tem que ser, é musical, não deve ser. Tem que ver isso. Não, não, tenho uns três ou quatro. Tem, tem. Eu lancei um álbum, nessa altura, pela Edel, que era a editora também do Senda Kid, caralho. E lancei um álbum e ainda vendi três ou quatro mil discos. Hoje em dia era quase disco de ouro. Hoje era disco de ouro. Hoje era do número um. Pois, muito bem. Mas depois a comédia salvou-me. A comédia salvou-me porque, pá, realmente eu tinha mais jeito para a comédia do que para a música, né? Embora eu esteja sempre a fugir para a música, né? Eu sempre que posso, estou a fugir para a música. Ou com o Joao Lashnikov, ou com os Homens da Luta, ou agora com o tio. Eu sempre que posso. Mas o que é que vocês andam a ouvir? Digam lá. O que é que vocês andam a ouvir, assim, de especial? Felakuti. Felakuti é muito bom falar desse. Felakuti é uma delícia, pá. Não conheço. Eu vi uns gajos parecidos com o Felakuti, mas Felakuti é melhor. Eu estou a ouvir uns gajos que já tinha sacado. Olha, eu estou aqui com o iTunes aberto. Uns gajos que, não sei se vocês já ouviram, é um bocadinho um Animal Collective, mas se calhar não estão etéreos. Chamam-se Walter TV. E descobriu um gajos, pá, que os putos também andam a ouvir, que se chama Jack Stauber, que é engraçado esse popzinho. É jovem esse. Jack Stauber é engraçado. É da onda ali dos Zeke. Conhece o Zeke. E Y é a capa. É assim uma coisa que, notas que é doméstico. É feito em casa. Eu adoro essa merda. Estou fraquinho por coisas que sabes que são feitas em casa. Era isso que eu ia passar a palavra ao Chico. O Chico é um humorista com a utilização da música e acho que o Chico... É uma coisa do gel, pá. Sim, sim. Mas o teu lado, eu conheço, tu és uma pessoa que adoravas ser um grande músico. Se tivesse começado a fazer umas brincadeiras que passo agora aqui em casa... Há 20 anos atrás, né? Se tivesse começado há 20 anos atrás nunca na vida seria humorista. Nunca na vida ia ser produtor ou ia ser... É aquilo que eu faria, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. O humor e tal eu vou fazer alguma coisa para pagar contas. Aquilo que eu faço no dia a dia é produzir músicas e produzir músicas. Exatamente. Mas não é para ninguém, é para mim. Não me dá nada. Mas um dia podes... De repente podes fazer uma cena. Olha o exemplo do tio! Exato, olha o tio. O tio agora é um artista internacional. Estes estádios e... O tio acontece uma vez na vida, pá. A mim não vai acontecer. É verdade. Mas eu não tenho problemas com isso, pá. Não digas isso, não digas isso que as coisas acontecem. Não, não tenho problema nenhum com isso, pá. Eu faço isso pela principal razão e a única pela qual se faz isto que é faz o que gosto, pá. Enquanto puder vou fazer. E gosto muito e faz muito e para mim chega. Mas tu incluis a música muito nos teus espetáculos. Tu desde o sábado. Sim, claro. Também. Isso também, claro. E tu cantas muito, maluco. Tu tens uma boa voz. Pá, mas esse cantar... Sim, mas eu já te ouvi cantar e tu tens uma boa voz. Cantas muito bem. Bom... Alvin, tu... Nada como o tio. Eu não canto, eu não canto. É incrível. O teu lado humorístico, naturalmente, está na tua apresentação. Tu tens o teu humor ligado à tua narrativa. Sim. Mas tu nunca fizeste... Já fizeste stand-up comedy? Já fiz, pá, duas ou três vezes, mas não é a minha praia. Não sei, eu não acho isso. Eu não acho nada disso. Das poucas vezes que ouvi coisas tuas, mas acho que podia perfeitamente ser a tua praia. É pá, mas fico demasiado nervoso. Não quero. Não quero. É demasiada tensão. Uma vez o Ricardo Aruz de Pereira disse uma coisa... Só que tinha dois votos. Não, não. Ele disse uma coisa que ele tinha ido fazer justamente nos pedaques de stand-up comedy em Braga. E ele disse, epá, o sofrimento que eu tive antes não compensa o prazer de coisas. Diz ele ou diz tu? E ele disse... Ele sofre com isso? Sim, sim. Sofria. Sofria muito. Eu acho que ele ainda... Ele não faz tempo. Olha, eu tive com ele no aniversário do Fernando Rocha, ali no pavilhão Rosa Mota dos 20 anos, agora em janeiro. E o gás, mano, estava nos nervos... Ah, pois. É pá, mas isso é absolutamente sentido, pá. A Anavala também é assim, por exemplo, Anavala... É pá, sim, mas os nervos é tramado, né? É tramado. Olha, eu digo-te já. Eu, para mim, eu fico muito mais nervoso se vou fazer stand-up comedy do que se vou dar um concerto de Homens da Luta ou Kalashnikov, o caralho, que é muito mais cansativo. É pá, estou muito mais à vontade. É pá, o stand-up comedy é tramado, é um desafio porque és tu sozinho. Estás a ver? Sim, sim. E não há a rede. Porque com a música tu podes dançar e tal e ali pá, é tramado. É um grande teste. Havia um agente de um artista, que eu não sei quem era. Quem era? Adorava dizer-vos. E ele dizia uma coisa importante ao artista. Ele dizia, pá, isto é muito importante que eu estou sempre a dizer. E agora vão achar a coisa mais normal de sempre. Ele dizia sempre, antes do artista dele entrar, dizia, divert-te pá, divert-te. E aquilo parecia muito normal até que ele começou a explicar o quê? De facto, de que importa o teu talento, de que importa o teu espetáculo ter corrido muito bem, se tu depois tens uma vida miserável em função daquele momento. Isto é, se não vives, se ficas, como eu conheço, há cantoras que antes do concerto ficam o dia todo no quarto. Não conseguem. O seu sistema nervoso não lhes permite terem uma vida normal. Imagina isto. Sim, sim. Que horror, não é? O Michael Jackson sofria horrores. Portanto, para entrar para o palco aquilo era horrível. O homem estava... Nunca ouvi falar nisso, meu. Verdade. Sim, sim. Há muitos artistas que sofrem muito com isso. Imenso, imenso, imenso. Há mais até do que... Bom... Mas é, mas é um bocadinho. Também aquela atração, não é? Que é uma adrenalina, é um vício. O palco. É um vício. É uma droga que está ali necessária. É, mano. É, porque é uma... Pelo menos para mim, e eu acho que para o Paulo X, também. A própria adrenalina faz contigo. É pá, um gajo em palco é assim, antes um gajo está nervoso. É pá, mas eu para mim o melhor é sempre quando acaba e corre bem e acabaste. E aquela sensação de missão cumprida, é pá, é muito bom. Boa. Pois é um grande... É pá, é uma droga. É uma droga porque tu sentes-te mesmo bem. E o durante, quando está a correr bem. É, o durante também. Mas depois no fim, quando tu tens... Eu, pelo menos, sou assim. Quando está a missão cumprida e ok, acabou. Aquele alívio e tipo... Pá, estás contente contigo próprio. É tipo... É pá, é um bocadinho o meu zen, não é? Exato. Ajuda um gajo a manter o equilíbrio. Até custa adormecer, não é? Nesse dia. Não, e depois tem um risco. Eu, felizmente, com a idade aprendi depois também a controlar isso. Que é? Depois é um bocado perigoso para a duémia. Pois. É, exatamente. Isso é perigoso. É difícil de controlar isso. Dos anos 90 foram prontos. Pronto. O gajo também com a idade tem essas cenas. O gajo vai aprender a surfar, não é? Dos anos 90 para mim. E aliás, tu estavas a dizer que realmente eu me estraguei na parte das raves. Realmente, como deveis calcular, foram 20 anos, ou são 20 anos. Muita rave. Muita rave. Sempre fui, sempre fui muito equilibrado. Nunca me tinha grandes loucuras. Mas elas matam. E de facto, agora continuar em rave é completamente impossível. O que é que aconteceram às raves? Ainda há raves? Eu acho que podem voltar agora. Não, não. Secretas, há de certeza. Podem voltar. Claro. Já há, já há festas a aconteceram. Já há? Mais não digo. É verdade. Mais não digo. Exclusivo Control TV. E mais não digo. Já vai divulgar o meu private party. Já há festas a acontecerem. Vai, vai, vai. E agora, a partir da próxima semana, vão começar a acontecer mais. E é aquela festa um bocado como era o início das raves em Inglaterra, que é pirata. E secreto, secreto, secreto. É, rave pirata. Afastada. Só recebes por mensagem. Afastada. Afastada em propriedades privadas. É óbvio. Afastada, estás a perceber. Já sonho, já sonho com uma rave pirata, ouçam. Boa. É andar atento. Voltando à comédia, que vocês são pessoas do lado da comédia, por acaso e por coincidência, coloquei um post hoje no Facebook, porque passei por um vídeo da entrega do Galardão, não sei se foi o Oscar, a Robin Williams, e o discurso em que ele faz ali a apresentar e a agradecer é hilariante, isto nos anos 90, de decidi colocar, já que toda a gente anda a fazer um top ten dos discos, dos discos, dos discos, hoje decidi fazer de comédia. E tudo a ver, no primeiro lugar escolhi o Robin Williams, o segundo lugar o Eddie Murphy, o terceiro lugar o Jim Carrey, o quarto lugar o Dave Chappelle, Benny Hill, Jerry Lewis, Ron Edkinson, Ricky Jarvee, Conor O'Brien, Charlie Chaplin e no final um agradecimento aos Malti Payne e também ao Hermann José. Concordam naturalmente com este top, não? Não? Falta o Woody Allen aí. O Gel diz logo que não, o Gel é mais elitista nesta onda. Falta o Woody Allen, caralho. Falta o Woody Allen. Falta um gajos míticos, tipo aí o George Scarlin, não disseste? Richard Bryan. Eu vi em stand-up, sim, claro. Tipo o Don Rickles. Don Rickles, conhecem? Um gajo de Las Vegas. Conheço. Que até entra no casino. Don Rickles. Don Rickles. Era o rei do host. Era o rei do host. Ah, era. O número dele era ofender as pessoas. Ai, que engraçado. Pregar partidas. Alvin, houve esta história desse gajo. Esse gajo é daquela geração dos primórdios de Las Vegas. Quando quem mandava naquilo era a máfia e o caralho. E o gajo era cómico, tinha sucesso e o caralho aparecia na televisão e o caralho. E era amigo do Frank Sinatra. Que era um gajo... Que também tinha uma ligação com a máfia. Ligadíssima essa melda. Então o gajo um dia faz isto ao Frank Sinatra. Estão num restaurante e o gajo está com uma gaja, tipo um date. Don Rickles. Que é um gajo assim baixinho, careca, gordinho. Pá, nada pintas, estás a ver? E o gajo vê que o Frank está no restaurante. E o gajo estava a dizer que o date dele não estava a correr muito bem. E o gajo, na onda de ir à casa de banho, passa pela mesa do Frank e diz assim. Pá, o Frank. Estou ali num date que não está a correr muito bem. Pá. Se tu pudesses daqui um bocado passar lá a dizer-me qualquer coisa. Pá, só para levantar a minha moral. E o gajo está vendo. Mas olha lá. Passos já estão louca. E então o gajo vai para a mesa, volta para a mesa com o date dele com a gaja. Está a comer e o caralho. E de repente vem-lhe o Frank. Don. E o gajo vira-se para ele e diz assim. Frank, não vês o que estou a comer, caralho? Isso é tipo o Dennis da pênis. Mas isto sem câmeras, isto só para previsionais. Num restaurante e ao Frank. Eu esqueci-me aqui do nome. Eu esqueci-me aqui do nome. Esse gajo, Don Rickles. Don Rickles. Eu esqueci-me aqui do nome do Jerry Lewis, pá. Eu quando era puto, o Jerry Lewis para mim estava... Ah, tu disseste Jerry Lewis. Tu disseste Jerry Lewis. Obrigatório. Ah, está aqui o Jerry Lewis, sim senhora. Está, sim senhora. Jerry Lewis, Jerry Lewis. Jerry Lewis, pronto. Dirá-te essa lista de onda, ó pantas? Não, fui o que fiz. Fui o que me comecei a lembrar de... Foi no sapo. Viste isso no sapo. Ah, tu és muita mal ao vinho, tu és muito mal ao vinho. Ah, estes caras gostam de comédia. Não, eu sempre fui, aliás... Vocês já viram a entrega do prémio do ano ao Dave Chappelle? Já, já. Do Mark Twain. Do Mark Twain. Brutal, brutal, brutal. Portanto, eu gosto de comédia e se calhar sou um comediante frustrado. Mas pronto, voltando aqui à nossa conversa... Olha, antes de continuares, nesta cena da comédia e da música, tu agora dizes que és um comediante frustrado. Eu já conheci bueda músicos que são comediantes frustrados e grandes músicos nossos da nossa abraça. Acredito. Acredito. E depois do outro lado tens gajos como eu... Ah pai, como eu... São muitos músicos frustrados. São muitos músicos frustrados. Mas há muitos músicos que usam bem o seu humor. Claro, claro. O Zambujo usa muito o humor dele. O Tiago Tenkut também o faz. São os dois gajos engraçadíssimos. O Zambujo é capaz de... É... É engraçado. O Tiago também com aquela cena de meter mil palavras na mesma frase. É preciso fazer aquela dos contos que toda a gente quer fazer, porque tem mais um gajos e depois vai atrás e vai logo atrás do meu final. Mas a cena toda é. No meio das canções eles fazem rir imenso. Claro. Tem imenso. Mas no caso do Alvi, o Alvi é um DJ frustrado. É isso, Alvi. Eu sempre usei muito o humor a passar música. Aliás, a única forma de os meus sets serem entendidos é com humor. Nunca ninguém entendeu um set meu com seriedade, não é? Caso contrário... Teste a cagar para o mix, não é? Às vezes é bom, leva-me e olha para a frente. Eu ontem estava a contar um episódio. Isto é mesmo verdade. Durante anos e anos eu fazia as semanas académicas. Eu barri as semanas académicas. Era do rei daquela perda-fogo. É pá, durante 10... Tu tiravas a t-shirt. Não me dá tudo certo. Quando eu vi o YouTube. Não é? Quando veio o YouTube acabou-se esse número. E havia uma cena que eu lembro-me cá. Os estudantes da altura, e a meu ver, ainda bem, abençoados tenham sido. Eles acharam que a noite perfeita era Kim Barreiros e depois Alvin entrava a seguir. O que para mim era maravilhoso. Porque já tinha a casa cheia, não é? Já. Aí entrava depois de Kim Barreiros. Era ótimo. Então, o que é que acontecia? Eu vi muitas vezes o Kim Barreiros a fazer isto. Ouçam, isto era mesmo verdade. O Kim Barreiros fazia o concerto e eu entrava a seguir. E eles diziam, Alvin, tens de estar aí já preparado. Mas mal o Kim Barreiros acaba. Tu entras logo, passado tipo 2 minutos. Que é para este pessoal não bazar nem não sei o quê. E então, o Kim Barreiros o que é que fazia? Colocava o carro, antes do concerto começar, à porta do recinto para sair, ok? Eu já vi isso. Na última música, ele começava, imagina, põe o carro, tira o carro. E depois havia a parte final do refrão, que era põe o carro. Mas já estava gravada anteriormente. Então, quando já estava essa barra, ele dizia, Boa noite, malta! Até para o ano! E ficava a música a tocar. Ouçam, quando aquilo acabava, quando esse tema acabava, o Kim Barreiros já não estava lá no sítio. Já estava na autoestrada. Já estava na autoestrada. Portanto, quando vinha aquele pessoal a dizer que era um autógrafo ou uma fotografia, os crianças diziam, mas é que o Kim Barreiros já cá não está. Bastos não acreditavam. Isto era verdade. O Kim é o rei. Eu acho que o Kim é dos gajos mais underrated em Portugal. É pá, mas porquê não? Não acho? É pá, acho, acho. Não, acho subestimado sobretudo nos grandes meios. O que se chama a elite do país? Ah, naturalmente, naturalmente. É, é, é. Não, não. Por uma coisa, o Kim Barreiros, no meu ver, é, se calhar em Portugal, a mais perfeita junção entre comédia e música. Sim, sim. Ele, ele... Aquela coisa marota, aquela coisa marota, escuta, aquela coisa marota do Kim Barreiros é a nossa tradição poética mais antiga. Sim, sim, sim. Que é a satírica erótica, que já vem desde o século XII para aí. É o gajo que vai a cantar a cena marota do sexo. Isto é, se há algo que define a comédia portuguesa é esta tradição. Aliás... Não é o stand-up comedy. Aliás, mas espera aí. Mas vocês comediantes, vocês comediantes vivem num território neutro. Vocês podem dizer o que quiserem. É uma arte muito livre, é uma arte muito livre. É a arte mais livre. Vocês têm que... Querem falar mal do político, querem falar mal de um futebolista, querem... E toda a gente se vai a rir e, no fim, és o maior. Esperas tu, não é? Tu esperas que eles te riem. Mais ou menos. Mais ou menos. Claro, ainda há tabus. Há coisas que tu não dizes. Bem, há ali uma franjazinha. Não vês um único comediante abusar com o Hermano José. Não vês um único comediante abusar com figuras que sabem que o podem foder. Colegas, calhar, não, né? Colegas, não, né? Claro. Pronto, mas dentro... Eu acho que não é de bom que estão a ofender colegas. Ou... Ah, não. Um house. Se for num house... Aí está. Queria mostrar a mim um puto qualquer que disse que eu era a pior coisa que aconteceu a comediante? Eu deixo de puto de novo. Queria ser o nome dele. Pá... Mas isso... Eu acho que isso... Eu acho que isso acontecer... É fixe. Eu acho fixe. Eu acho fixe. Eu acho fixe. Eu já ouvi. Pá, eu já ouvi cada barbaridade. Você achas isso normal? Eu não. Acho isso espetacular, meu. Há um puto que acha que eu sou a pior coisa que aconteceu a comediante. Mas olha... Ó Chico... Ó Chico... Ó Chico... Pelo menos não passas indiferente. Ó Chico, desculpa lá, mas eu... Claramente não sou. E para ver um gajo que acha que eu sou é que realmente o chateei muito. Portanto foi muito bem feito. Ah... Genial. Eu achei fantástico no outro dia a TVI ter passado na íntegra em horário de obra a homenagem dos teus quantos anos de carreira? Caramba. Se tiver um espetáculo que eu gravei que lhe chamei 46 anos de carreira, mas não foi horário nobre? Começou à meia-noite ou... Um quarto também... Sim, meia-noite é horário nobre. Desculpa lá. É... Está bem, pronto. Ok. Não, sim. Eu também próprio. Eu também não achava que aquilo logo não fosse acontecer. Mas olha... Não, não me estou a queixar. Mas estás a ver o timing? A primeira vez na minha carreira que eu tenho um espetáculo inteiro a passar num canal mais ou menos nobre... O mercado está fechado. Olha, quem comprar? Ah, deixa estar. Há... Há... Isto é assim, meu. Maltinha, a conversa vai longa e podia ser muito mais longa, mas eu acho que a malta tem que ir fazer. Eu tenho que ainda ir tomar conta de disputos. É... Eu tenho que ir... Tenho que ir dois. Eu tenho que ir trabalhar também. Para o final que estava rapidamente um quiz inventado à última da hora, e este eu não saquei do... Do SAP. Do SAP ou do Google. Já que estamos a falar numa fase em que também há muitos heróis lá fora continuam a trabalhar e a sustentar a sociedade, toda a malta da saúde, etc. Rapidamente. Para vocês. Chico, o teu herói da comédia? O meu herói da comédia? Hermann José. Alvin? Chuck Norris. Chuck Norris. Perdão. Imagino. Karate colombiano. Ah... Gel. Ah... Hermann José. Hermann José. Herói da música? Chico. Oh pá, isso é impossível responder. Fala lá. Não consigo, pá. É impossível. É impossível. É impossível. Eu arrisco David Bowie. Arrisca lá um, oh. Chico, vá, pensa. Gel. É impossível. Olha, foi aquele que eu refiro há pouco, que é o meu artista favorito, que eu ouço muito, que é o Fellakuti, um músico da Nigéria. Ok. Que para além de um grande músico também era um, era alguém muito, muito ativista. Era um filho da puta, sabes isso? Era um filho da puta. Era, tinha um feitiço, tinha um feitiço da Mato também. Os gajos eram escravizados, viviam na casa com ele, eram escravizados. Eu já falei sobre o Fellakuti, caralho. E... Mas... Mas é um músico... Tem nome de Seita, se vamos a ver. Fellakuti. Não, mas o Fellakuti sustentava centenas de pessoas, não é? Sim, mas escravizávamos. Escravizávamos. Lá em casa, os gajos acordavam as pessoas para ensaiar. Era um bocado... Oh pá, a economia nigeriana dos anos 70. Oh amigo. Incrível. Olha, e herói político? Obama. Epá, isso para mim é uma contradição em termos. Não... Não, eu tenho que dizer, ainda por cima estamos perto do 25 de abril, Salgueiro Maia. Muito bom. Salgueiro Maia, alguém que... Mudo... Olha, eu mudo para Salgueiro Maia. Fui o primeiro a dizer, Salgueiro Maia. Já lhe diz qual é o teu... Salgueiro Maia, que é um gajo que fez uma coisa muito rara, que é ter acesso ao poder e renunciá-lo. E não... Não querer lá estar. Faz a pessoa. Tua opção. Agora... 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 Eu sempre tive um grande fascínio pelos Irmãos Cavaco. Lembram-se dos Irmãos Cavaco? Malta da Reboleira. É um filme que está para ser feito ainda em Portugal. Óbvio. Que é a história dos Irmãos Cavaco. Para apanhar-se na Reboleira. Mas espera, espera. Os Irmãos Cavaco... Os Irmãos Cavaco... Atenção, pergunta para vocês os três. O Gelo deve saber. Os Irmãos Cavaco fizeram com que um hábito generalizado dos portugueses acabasse nesse momento, quando eles se invadiram. Qual era esse hábito? É para a porra, vocês agora vão dizer... Ah, foi isso. Vocês não se lembram que os portugueses davam sinais de luzes para avisar a polícia? Ah, já. E foi a partir dos Irmãos Cavaco, porque eles estavam fugidos da prisão, e estava toda a gente a dar sinais de luzes, inclusive aos Irmãos Cavaco que não eram apelhados. Então criou-se uma lei a proibir os portugueses a darem sinais de luzes. É exclusivo, o control. Exclusivo. Irmãos Cavaco, é verdade. Mas agora é que já aprenderam os Cavacos. Agora das. Estava conversa para mais meia hora, mas calma rapazes, falta o Herói Pilantra do Alvin. Herói Pilantra? Deixa-me cá ver. O Zé de Dilhado. Pronto, o Zé de Dilhado. É um Herói Pilantra. É um Herói português. O Zé de Dilhado morona. Foi o nosso Robin Hood, para todos os efeitos, não é? O nosso Robin Hood foi o Zé de Dilhado. Olha, pessoal, vou falar em Zé de Dilhado. Para aquele pessoal que é do Porto, ou que visita o Porto. Eu, de uma das últimas vezes que estive no Porto, fui ali à cadeia da relação, que agora é um museu, e aconselho vivamente. Porque está lá a história do Zé de Dilhado e de outros presos famosos, até políticos, os gajos, tipo o Camilo Castelo Branco, que também lá teve presa, etc. E é também o Museu da Fotografia, no Porto. Portanto, tem lá fotografias de... Porque ali na prisão eles faziam a fotografia para a identificação. Até foi um dos primeiros usos generalizados pelo estado da fotografia. Pá, há lá fotografias... Olha, há lá uma fotografia de uma mulher com uma barba, tipo o Barbas da Capari. E estamos a falar do século XIX. Esses pôr, cheiros de credos. Portanto, João, quando você pudesse sair à rua, cadeia da relação no Porto, é uma tarde bem passada. Muito bem. A cadeia da relação... Já agora precisamos dar aqui notas preciosas. A cadeia da relação fica ali na corduaria, não é? É. E na verdade, durante algum tempo existiu lá um bar na corduaria que se chamou... Entretanto, era um bar gay que se chamava Boyz Aras. Boyz Aras. Mas, antes do Boyz Aras, o bar gay tinha outro nome. Sabem como é que se chamava? Finalmente. Leite Condensado. É isso, Leite Condensado. Não é o melhor nome sempre para um bar gay. O pessoal não podia ser bom, Leite Condensado. Leite Condensado. Isso é que era. Leite Condensado. Também és um bocadinho... Ó, Gel, também és um bocadinho homofóbico. Não, nada. Não? Eu também sou zero. Ah, pronto. Olha, e sabes onde é que eu aprendi a minha tolerância? Num dos primeiros trabalhos que eu tive, que era a apanhar copos num bar gay do bairro Alto, que era o Keops. O Keops, exato. E onde foste muito feliz, Gel. Eu curtia bem ir ao frágil. Curtia bem ir ao frágil. Eu adorava ir ao frágil. Com a minha namorada. Bom, maltinha, foi um tremendo prazer. Foi muito fixe. Ah pá, gostei muito de vos ver, pá. Muito obrigado. Salve e vê-vos a todos, pá. Bom isolamento para todos. Saúde. Alvinho, tu que és um comunicador nato, que és um gajo estando atrás das quebras, televisões, programas, etc. Curtiste? Curti imenso. Foi ótimo. Tivemos bom ambiente. Não faltou conversa. Foi fixe. Ótimo, ainda bem. Chico, um grande abraço para ti, meu irmão. Eu sei que estás aí. Uma vista fantástica. Este gajo vive no sétimo andar com uma vista para o Rio de Ouro. Filha da mãe, meu irmão. Mostra lá. Ah, mas ele tem uma vista para ver. Isto é de boas famílias, pá. Isto não é sete andar nenhum, pá. Isto são umas casinhas minadas. Só que é em cima do rio. Não consegue ver. Muito bom. Vocês viram a minha vista há pouco. Agora vejam esta, não é? Estão a perceber a diferença, não é? Não. A vista é do caraça. A vista é do caraça. E a casa é toda virada para aqui. E lá embaixo tens a furada. A furada. A furada. Ali tens o cabelo, depois ali é Foz, o Porto, a Ponta Rábida ali para trás. Isto é perto do antigo ar de clã. O ar de clã é mais para frente, pá. O ar de clã é mais para trás, mais em direção à baixa. Ele está mesmo na pontinha. Estou mesmo no pé da Ponta Rábida. Exato. Gosto. Malta, muito obrigado por terem aceito o convite. Foi um prazer enorme. Obrigado. O canal está lá em casa. Tenha adorado. Faça um like no nosso canal da Control. Para o final, um set exclusivíssimo do gel gravado no ano passado. E o gel. Atenção. Atenção que as músicas que ele vai passar, provavelmente o Facebook vai mandar esta merda abaixo. Mas vamos tentar retomar. Quem viu viu. Quem não viu. Para o final, um último recado que queiram dar para os vossos amigos que estão fechados, que se calhar não fechou há muito tempo e um recado para a malta que está aí em casa. Ó Joana, as minhas cuecas. Eu desejo a todos saúde, basicamente é isso. Acho que a única palavra é essa. Saúde. Muito bem. E tu gel. Saúde e cuidem dos nossos mais velhos. Temos que cuidar cada um dos nossos. Metê-los na ordem porque eles são muito rebeldes. São os mais rebeldes nesta altura. O grupo de risco é o mais rebelde de todos. E quando tu dás um conselho. Por exemplo, dás um conselho a alguém mais velho. Que o conhece e diz assim. Epá, fique lá agora um bocadinho em casa e caralho. E te respondem assim. Eu estive na guerra. O pai foi Ranger em Angola e está fechado em casa cheio de medo. E já com 5 minis, não é? Epá. Isso é uma boa dica para um gajo para a saída. Quem estiver a ver isto, metam este número na cabeça. Nós fechámos o país quando tínhamos 4 enretados. Agora somos 20 mil e vão abrir o país. Portanto, pensem nestes números. Mas é assim. Já agora, no meu senso comum, eu acho que deveria ser obrigatório o uso de máscara para toda a gente. Mas isso vai ser. Mas é para sempre. Agora, o uso de máscara é para sempre. Não. Olha, isso é uma coisa que é assim. Algumas pessoas vai ajudar em muito. Os bandidos podem estar à vontade aí. Há uma figura mítica do imaginário masculino que é aquela mulher que tem um grande corpo, mas é feia vai ser o tempo dela agora não, e outra coisa nunca me deu a impressão de ser feia não, mas agora já não é feia e aquela malta que junta ali 4 ou 5 amigos, vão todos de máscara entra no banco, cada um na sua coisa, está tudo de máscara ninguém desconfia e tudo é um assalto, isto agora para assaltar a malta vai ser mais fácil também, não é? há coisas, é claro qual de vocês? ah, eu peguei a pistola malta, olha, muito obrigado para todos abraço, tchau pessoal adorei, adorei adeus tio tchau pessoal adeus patinhas eu não sei sair daqui nunca sei isto é só fechar, não é? não percam já a seguir o set do gel adeus malta, tchau gel vamos lá então ao exclusivo que foi fantástico esta Control Talk vamos fechar com o gel gravado ao vivo nos estúdios da Control fica bem até à próxima Controlianos abraços Control Sessions Live em direto na World Wide Web os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica Control Sessions Live no sleep no sleep come on no sleep no sleep A CIDADE NO BRASIL